Agradecer a Deus por essa oportunidade, juntamente esse trabalho iniciou-se, além da saúde nossa, onde eu quero agradecer o Domingos e toda a equipe, juntamente foi com o judiciário quando veio o caminhão, então eles entraram, nós através também do nosso Coréia, apresentamos duas médicas que aqui tiveram e foram fazendo o exame. Então entregamos uma etapa ao ano passado e agora já estamos aqui concluindo e já pensando num futuro, realizar mais desses exames em parceria com o judiciário. E sem dúvida a saúde é algo que tem que ter o olhar sempre especial da Prefeitura Municipal? Não, em primeiro lugar a gente sabe que é saúde em tudo, toda secretaria tem suas importâncias, educação, como a própria obra, que trabalhamos tudo aí nessas estradas, mas a saúde é tudo, é a vida. E o Domingos, também junto com a sua equipe, vem fazendo um ótimo trabalho, já que graças a Deus recebeu, assim, elogio esses dias atrás até da reunião, que estamos aí em primeiro lugar na saúde básica, da prevenção, na região sul onde tem 19 municípios. E a nível de Brasil, que são mais de 5 mil municípios, nós estamos entre os 142, né? E claro, sem dúvida, esses resultados, como o dia de hoje, deixam o prefeito aí feliz. Ah, muito feliz, sabendo ainda que precisamos melhorar mais, Luiz. Saúde, nunca ninguém está satisfeito, né? Você sempre tem algum problema de um lado, de outro, mas nós estamos aqui, juntamente com o Domingos, aqui para solucionar. O máximo que a gente puder solucionar de problema é o que nós temos que fazer. E investimentos para a saúde, a Prefeitura já almeja alguns? Sim, nós temos também, além das reformas, tudo nisso aí, no PA, né? Nós temos que montar o nosso centro cirúrgico, já que os equipamentos estão aí. Estão chegando também ambulância, né? Mais médico para o quê? Fazer mais essa prevenção. Então, hoje ficou mais fácil de nós trazer o médico aqui do que levar as pessoas para fora. Então, acredito, na hora que nós tivermos o nosso centro cirúrgico aqui, quem sabe lá, que é um sonho, né? Nós começar a fazer as pequenas cirurgias aqui dentro mesmo. Já que o deslocamento para Rondonópolis, Cuiabá, é perigoso hoje. As estradas, é muito movimento. Então, quanto mais nós concentrarmos a saúde no nosso município, mais nós vamos depender de outros municípios. Então, o Domingos, juntamente, como eu sempre falo, ninguém é sozinho com a equipe, já está começando a organizar isso aí, esperando umas emendas, né? Também para nos ajudar ainda mais a melhorar a nossa saúde. E como o senhor falou de deslocamento, esse dia de hoje aqui, trazendo os profissionais, não só da oftalmologia, como os outros profissionais da área da saúde, de um jeito ou de outro, economiza recursos para o município. Sim, que tem neuropediatra, né? Que era difícil até para você achar nível de Estado. Como nós temos uma parceria com o nosso Corés, né? Que são 19 municípios, que é realizado em Rondonópolis. Então, ali nós conseguimos, através do Corés, né? Que é todo mundo, esse conselho nosso que nós temos de prefeitos, né? Esse consórcio nosso é muito forte, até a nível de Estado. Então, ali nós estamos conseguindo os profissionais, ainda mais para vir atender no município, né? Hoje, mais um dia de alegria para a nossa gestão. Estamos aqui na segunda etapa do Alto Garças Mais Visão, que é a entrega dos óculos, né? Então, hoje estão sendo entregues 141 pessoas que conseguiram estarão recebendo hoje o óculos, né? Porque fizemos o Alto Garças Mais Visão em setembro, né? Tivemos aí mais de 317 pessoas atendidas e conseguimos entregar em dezembro a primeira etapa e agora a segunda etapa. Então, para nós é um motivo de alegria, sim. E é o compromisso com a população alto-garcense. Sim, é esse compromisso, né? Quero aqui agradecer a toda a Secretaria de Saúde, né? Em nome do Secretário Domingos, pelo empenho, pela dedicação, porque ninguém faz nada sozinho. Então, é uma equipe e estamos aí com esse comprometimento com a nossa população, cuidando dela. E, claro, resultados como o dia de hoje aqui mostra... Só traz mais gás, na verdade, para a gente conseguir mais recursos aqui para o nosso município. Com certeza, né? Isso nos motiva a correr atrás, a solicitar, né? Como solicitamos a carreta da parceria do Poder Judiciário, junto com o consórcio, né? E tivemos esse evento. Então, assim, isso nos motiva a correr atrás, a solicitar para que venham, que as coisas aconteçam aqui no nosso município. E o município está colhendo fruto no que diz respeito da saúde. Com certeza, estamos aí com um momento de alegria, né? Sendo destaque, não só no Estado, como no Brasil. Nosso município, né? Levou o nome do nosso município, destaque no atendimento da atenção básica. Então, para nós é um motivo de muito orgulho. Porque é um trabalho em equipe, de união, que isso leva a todos da Secretaria Municipal de Saúde.